Vamos mostrar um pouquinho do que vai rolar hoje lá no Biela, na reabertura. Vambora, meu povo! Chega com a gente assim, ó. Estava mal, de baixo astral, abandonado o amor. Era de noite, era de dia, sentia muita dor. Era o meu coração e não batia bem. Sem amor, sem prazer, sem ninguém, você me acolheu, você emocionou. Aí então, meu coração se apaixonou. Um grande amor pode curar a dor de uma paixão. Você chegou, iluminou a minha escuridão. Tem gente que odeia a gente, xinga e roga pra cá, tá bom demais. Amor, se melhorar, estrada. Mas um grande amor, um grande amor pode curar a dor de uma paixão. Você chegou, iluminou a minha escuridão. Tem gente que odeia a gente, xinga e roga pra cá, tá bom demais. Amor, se melhorar, estrada. Aí, Marcinho, ó, vou te beijar, quero te amar. Adoro amar você, aquela dança que eu passou. Não quero mais sofrer, quero meu coração. E não batia bem. Sem amor, sem prazer, sem ninguém. Você me acolheu, você emocionou. Aí então, meu coração se apaixonou. Vou bater na palma da mão, meu povo, vai. Um grande amor pode curar a dor de uma paixão. Você chegou, iluminou a minha escuridão. Tem gente que odeia a gente, xinga e roga pra cá, tá bom demais. Amor, se melhorar, estrada. Um grande amor, um grande amor pode curar a dor de uma paixão. Você chegou, iluminou a minha escuridão. Tem gente que odeia a gente, xinga e roga pra cá, tá bom demais. Amor, se melhorar, estragar. Vavá, você sabe o que é escrincha? Escrincha? Escrincha, porque a mulher tá dizendo que tu é escrincha. Corrinha Reis, eita, Vavá, escrincha. Eita, Vavá, bom demais. Eita, Vavá, do caralho. É que é o seguinte, cada lugar é uma coisa. Escrincha aqui é legal. É escrincha, não é bom. Sabe, de repente o cara vai chegar lá. Pô, Vavá, você é escrincha. Ou pra você também. Não, mas a escrita é boa boa. Não entendeu? Por exemplo, você no pagode, você é um guabis. Sabe o que é guabis? Guabis. Sabe não, né? Não, mas eu acho que existe. Sabe nada. Eu acho que existe, né? Deve existir o dicionário PMS, né? E tem dicionários de outros lugares também. Olha, você falou, se você falou de Parnaíba, nós estaremos em Parnaíba amanhã. Olha aí, galera de Parnaíba. Tem Vavá e Márcio. Onde que vai ser em Parnaíba? Lembra o local? No República Pub. Amanhã tem Vavá e Márcio e no República Pub. E aquele cidadão é um ator diferente que nunca vem do meu programa. É espanhol, não é português. Não fala nada. Ele falou tão bem República Pub. Ele entendeu o que eu tô falando. É gringo. Ele não tá querendo. Ele ficou treinando a noite toda. Ele não entende mesmo, não. Ele tá bem. Olha, Edson, deixa eu te falar uma coisa. Nós também estamos em todas as redes sociais. A galera que quiser curtir Vavá e Márcio nas redes sociais, entra no nosso site, vaváimárcio.com. Na barra lá de cima tem o Instagram, tem o Facebook, tem o Twitter. Passe, fique à vontade. Tem todas as nossas redes sociais, tem o nosso canal do YouTube. Então a galera que curte a internet, curte o Vavá e Márcio. Eita, boa demais. Internet é legal demais. Segue a gente no Instagram, segue a gente, curte a nossa página no Facebook. Manda a Lupa Marisa, que ela tá merejando aqui. Marisa? Beijo, Marisa. Olha aí, Marisa Melo. Eu gosto desse frio que faz aqui, né? Merejando também, que não sabe o que é, né? Olha aí, da Doro Vavá, voz linda demais. Parabéns, continua arrasando. Obrigado. A Marisa dizendo. A Raul, Raul Sainara, um alô pras filhas dela, a família Raul. Tem também esse caboclo aqui, que é Rubens do Grau. Aqui a Seissa Almeida, adoro Vavá. E o Francisco Thieres, mandando aí um alô pra Filipe Patriz, lá de Parnaíba. Aquele abraço pra você. A Faustina, manda um abraço pras lindas, Marciele e Gabriele. Tem também aqui um alô pra filha, Emily e Raquel. Laércio, meu arroz queima. O programa tá show. Bom dia pra todos. Baixa a chama, colega. Então apaga, depois tu faz um apurado depois o arroz, né? Bota um pouquinho mais de água. Bota mais um bocadinho de água, né? É só vocês conhecem, hein? Eu tô juntinho com a gente. A gente morou e cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua, dividindo o mesmo o céu. Eu a vi desabrochar seu desejar, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus. Eu fui seu guardião, eu fui seu alto amigo, mas eu sabia que comigo, por ela carregava uma paixão. Eu a vi sedum chegar em outros braços, e saí com andando os passos, e sentindo tão sozinho. No corpo, o sabor amargo do ciúme, a gente quando não se assume, fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o conflito do seu casamento, com letras douradas, um papel bonito. Chorei de noção quando acabei de ler. No cantinho, na vez caso, no verso, ela disse, meu amor, eu confesso. Tô casando, mas o grande amor da minha vida é você. Bate nas palminhas, meu povo. Eu a vi sedum chegar em outros braços, e saí com andando os passos, e sentindo tão sozinho. No corpo, o sabor amargo do ciúme, a gente quando não se assume, fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o conflito do seu casamento, com letras douradas, um papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. No cantinho, na escada, no verso, ela disse, meu amor, eu confesso. Tô casando, mas o grande amor da minha vida é você. Tô casando, mas o grande amor da minha vida é você. Tô casando, mas o grande amor da minha vida é você. Salve de palmas, minha gente! Tremulana, ei! Meu amigo... Afinal de contas, hoje é sexta-feira, né? E uma música dessa que todo mundo conhece, uma música linda demais, não é isso? Parece que foi a gente que escreveu e mandou pra tu cantar, né? É tão íntimo da gente, né? Olha, Nino, essa música, vale a pena, a gente, né? Temos que valorizar os nossos compositores. Nino e Jefferson Fernandes. Mas é lindo demais. Olha, quer dizer, convite de casamento. Na verdade, essa é uma regravação, né? Que nós fizemos, eu fiz, né? Há um tempo atrás. Essa música, os primeiros a gravar foram Jean e Giovanni. Mas se chamava O Grande Amor da Minha Vida. É, linda demais. Então eu gravei e foi sucesso de novo. Tem um pessoalzinho pra nós agradecermos. Gráfica APS, Churrascaria São João, o show Aodonto e Extra Bela. Fica aqui o nosso abraço a essa galera. Beleza? Estava tão tristão e quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo me esfereceu Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Vou só colher o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador E digo o quê? E de que isso significa pra mim Se ela é um morango aqui do Piauí Tu sabes não desistou Apesar de colher as batatas da terra Vavaimárcio.com, hein? Vamos, vamos, vamos pra guerra, meu bom!